A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população consulta com o médico oftalmologista e por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Nossa Senhora Rogério chegou Chegou o que Rogério? Padre Agnaldo chegou o retorno da nossa novena Primeira semana nós já tivemos E hoje nós retomamos a novena cura das emoções Às 3 horas da tarde e às 7 e meia da noite Você não pode perder Hoje, hoje, às 3 horas da tarde e às 7 e meia da noite Novena cura das emoções Eis que estou à porta e bato Eu sou Jesus, eu sou a vida E hoje Rogério, quem vai estar hoje Rogério? Hoje nós teremos a presença de Rodrigo Torres Então vamos escutar, Rogério, né? Presença confirmada? Vai lá, Rogério Novena cura das emoções 2021 Presença confirmada Rodrigo Torres Aqui estou Diante de Ti Pra te dizer, Senhor Maravilhoso és Digno Tu és Soberano és Pra sempre Deus Maravilhoso és Digno Tu és Soberano és Pra sempre Deus Rogério Rogério, e a gente está pedindo também uma... Como é que fala? É um gesto concreto, né? Pra gente ajudar as famílias, né? Agora, final do ano, a Casa de Maria assiste várias famílias E o que é, Rogério? O gesto concreto de hoje, padre, é o pó de café Mas é obrigado levar isso daí? Como que é? De maneira alguma Quem pode, ajuda É sempre nesse sentido, né? Que nós buscamos a partilha Então, se você pode O gesto concreto de hoje é o café Você traz lá um pacotinho de café Vai ajudar, né? A Casa de Maria A ajudar outras pessoas Outras famílias Que nesse momento Não tem condições De ter esses produtos Então, se você pode Você ajuda Então, tá aí Quem pode, ajuda, né? Maravilhoso és Digno tu és E a canção também Da de Nossa Senhora é linda, né? Jesus Cristo Que maravilha Gente, é um testemunho lindo Que esse menino tem Já a gente vendo no YouTube A gente se emociona Imagina ele ali ao vivo hoje, né? E ele ministra oração, viu? Ele ministra oração de cura Ele... Gente, é completo Canta É um... Você não fique de fora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou se você preferir Às sete e meia da noite Pode vir com a sua família Tá bom? Vem pra cá Vem pra cá Tremendo E outra coisa, Rogério É o encontro de casais, Rogério Como é que funciona Esse negócio Desse encontro de casais, Rogério? Olha, Padre Aguinaldo É o encontro de casais O amor restaura Vai ser um encontro muito bacana Com a presença do Diácono Passos Aqui na Casa de Maria Sábado que vem já Dia 4 de dezembro A partir das 18 horas Com a Santa Missa Então tá todo mundo convidado Todos os casais convidados Pra estarem participando Namorados Noivos Casais em primeira ou segunda união Pode vir participar Faça a sua inscrição Na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Ou também Você pode fazer as inscrições Hoje Durante a novena E um pouquinho antes de começar A novena A cura das emoções Tanto à tarde Quanto à noite O pessoal da Pastoral Familiar Vai estar lá na Casa de Maria Pra fazer a sua inscrição É só pros casais Rebentado 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 É isso, Rogério? Ou quem tá também Com casamento bom Tranquilo Como que é, Rogério? Não, Padre Grinaldo Não é só pros casais Arrebentados Não, tá? São pra todos os casais É sempre bom lembrar Assim que Tudo que é bom Pode melhorar É Tudo que é bom Pode melhorar Então Se você tá aí No seu relacionamento Tá tudo bem Tá tudo nos conformes Vem participar com a gente também Ah, você tá enfrentando Algumas dificuldades Alguns atritos Dentro do relacionamento Vem também Então Tanto pros casais Que tão passando Por alguma dificuldade Quanto por aqueles Que estão Num mar de rosas Venham participar Desse encontro Que vale a pena Tá? É um encontro rápido Né? Vai aí ter então A missa às 18 horas Acabando a missa Nós temos esse momento Né? Junto com o Diácono Passos O Padre Aguinaldo Também vai estar lá Pra gente poder Né? Investir Né? Essa é a palavra Vamos investir Nos nossos relacionamentos No nosso casamento No nosso noivado No nosso namoro Enfim Não percam Casais Venham participar Desse encontro Que maravilha Gente Vamos cuidar Né? Vamos cuidar Vamos nos cuidar Aproveita isso Que a Casa de Maria A Proca São Paulo Apóstolo Oferece pra vocês Pra gente se fortalecer Na fé Tá bom? O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida de Guinei Nos abençoar Santificar E exorcer Essa criatura Água Pai Filho Espírito Santo Amém Espero por você Daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou às sete e meia da noite Hoje Rodrigo Torres Tremendo Tremendo Tremendo